Música E burro, e burro, e burro, e burro, e burro, e burro, e burro E você é o pedido dela, e você é o pedido dela Posso falar qual é a traita? Música Masca, machuca, machuca Empurre, empurre, empurre Empurre, empurre, empurre Posso falar coisa da treta? E você é o pedido dela Machuca ela E você é o pedido dela Posso falar coisa da treta? Machuca, 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 machuca Empurre, empurre, empurre Empurre, empurre, empurre Masca, machuca, machuca, machuca E você é o pedido dela E você é o pedido dela E você é o pedido dela Eu posso falar coisa da treta? Machuca, 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 machuca E burro, e burro, e burro